Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar nossa maravilhosa campanha Jogando Hearts of Iron 4 com o Brasil, rumo a capturar o German Empire Vamos dar uma mãozinha pros russos aqui, e a mãozinha tem ajudado, tá galera? Só que nós descobrimos que nós não temos anti-tanks e isso tem quebrado... Ah, pô, tô zoando, né? Vou ser a licença Ah... Produção de coisa Eu quero anti-tank, cadê seu anti-tank? Não é preciso, você não tem anti-tank, você tem que ter anti-tank Artilharia, artilharia Artilharia, antiaéreo, antiaéreo, antiaéreo Você não tem anti-tank, seu inútil Meu Deus, os caras são inútil demais Os caras não tem anti-tank, velho Tá zoando Não, não tá Ah não, tem anti-tank nível 1 Haha, não, nível 2 Nível 3, yes! O Aki é cego Perfeito, manda isso aí Thank you very much, pronto Ah, e agora vamos produzir anti-tank Anti-tanks russos Extremamente confiáveis Confia na Cal Confia na Cal, tá? Anti-tank russo Extremamente confiáveis Confia na Tal Natal Haha Cadê? Ah... Let's go, cadê? Tô fazendo Tem tudo que precisa de recurso Tá de boa, né? Tá de boa? Tá de boa Tá mais ou menos de boa Era pra tá de boa, mas não tá Certo? Beleza Ah... Falta um pouquinho de alumínio Não tô nem aí A gente não vai alumiar ninguém E... Let's go, né? Olha só Como tá aparecendo isso aqui, galera Você pode saber Porque tem coisas que a gente não consegue quebrar Isso Na verdade, não, né? Por que que aparece isso aqui? Hum... I don't know Enfim Talvez a guerra termine Antes da gente colocar anti-tank na mão desses caras É possível? É possível? É possível? Ah... Deixa eu... Criar? Vamos duplicar esse cara? Esse cara aqui vai ser 30 weed 30 fucking weed Com suporte Tá bom? Então, isso aqui deixa dessa forma Aqui eu vou colocar anti-aéreo Vou colocar anti-tank E vamos preencher com infantaria 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 E artilharia Pronto, certo? Pô, passou um E... Anti-tank Faltou um E... Anti-aéreo Faltou um E infantaria Pronto, deu certo Então tem anti-aéreo aqui Anti-tank E tem uma artilharia de suporte Perfeito? Perfeito, né? Gosto dessa divisão, eu acho Divisão pesada, tal Mas que tem breakthrough de 107 Tá, se eu trocasse o anti-aéreo E colocasse mais um anti-tank Como é que ficaria? Piercing Ficaria de 69.5 Talvez não dos melhores É, não dá tanta diferença Peraí Cara, dois anti-aéreos Meio que já faz o trabalho Do meu piercing aqui Hum... Não sei se o anti-tank Ajuda tanto Trocar aqui pra suporte De anti-tank Realmente não ajuda Hello there Seja bem-vindo Ed Santana Deixa o anti-tank Se eu botasse um anti-tank Aqui Aí ele é pra 71, né? Ah, eu não gosto de tirar A artilharia de suporte Eu acho a artilharia muito forte Eu só tiraria a artilharia de suporte Pra... Pra colocar Se eu fosse colocar Sei lá Companhia de sinal Daí faz sentido pra mim Se não, não Vamos com essa configuração aqui Vamos ver o que dá Pronto Salve aí 31 de consulporte Tranquilo, né? E agora eu vou pegar Todos esses caras aqui Eu vou trocar pra 31 de consulporte O que que tá faltando? Nada? Sério que eu tenho anti-tank? Tá bom Coloca aí Let's go Esse cara aqui É o responsável Pra quebrar A linha inimiga aí Que tenha Que tenha defesa, né? Que tenha Enfim Estou segurando muita coisa Danúbia Caiu Franceses Fazendo Russos fazendo festa Em Moscou Ah, brasileiros Brasileiros Os caras Os caras falam espanhol Na Rússia Muito bom Pelo amor de Deus, gente Pega isso aqui Eu preciso passar Pro outro lado Pelo amor de Deus Pega isso aqui Pega isso aqui Pega esse lugar aqui Esse aqui é o lugar Por favor, pega isso aqui Come on Come on Eu preciso passar Minha linha pra lá Isso aqui precisa ser meu Thank you Pronto Eu preciso distribuir Essa linha aqui, pô Tá zoando Vai ter brasileiro Até lá embaixo What the fuck É isso É isso Tá zoando, né? Uma linha de ataque Nada a ver ali em cima Meu Deus Garota de Ipanema Pra comemorar Os russo Cantaria Garota de Ipanema Tranquilo Agora a gente Tá invadindo tudo Agora já era, né? Um raio que alemão É um coitado Amigão Seguinte Tá tudo muito bonito Mas Eu quero Ah, não dá pra eu pedir Pra você Não dá, né? É, não dá não Eu pedi o controle De alguns lugares aqui Mas aparentemente Eu não consigo Deveria conseguir, né? Mas realmente Não tem opção aqui Tá bom Whatever Crestland Lease Manda 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 Você não tem anti-tank Velho Você é muito enote Como assim você não tem anti-tank Não faz sentido Você não tem anti-tank Sinceramente Não faz sentido Whatever Tanto faz Não quero equipamento seu não Eu estou muito noob Valeu de Engenheiros Do Havaí Tá bom Consigo evoluir no anti-tank Vou começar a puxar Anti-tank aqui Vocês Eu quero Esses caras aqui Eu quero transformar Todos em 30-ish Vai faltar Anti-aéreo Incrível que parece E pronto, né? Acho que pronto Basicamente isso Ok Ah, você então Me dá Manda Anti-aéreo pra mim Você também não tem Bom, é nóis Ninguém tem anti-aéreo Ah, não Não artilharia Anti-aéreo Agora teremos anti-aéreo Agora teremos anti-aéreo Certo? Agora tá bonito Agora a invasão Tá bacana Escavação Mais um nível de escavação Realmente aqui Não tem mais nada Pra gente pegar Aqui a gente já tá pegando Isso aqui A gente pode descer E experimentar o Rocket E tudo mais Pra pegar os níveis Mais fortes de canhões Acho que vai ser o caso Vamos pegar isso aqui Simplesmente porque sim Já que deu oportunidade A gente pega Berlim é nosso, hein? Galera, Berlim é nosso Berlim definitivamente é nosso Berlim é nosso Berlim é nosso Toque, 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 DJ Hello there Berlim é nosso Só sai Yes Conquistamos Berlim Vocês viram ali Queda de Berlim Cadê? Cadê o anúncio? Brasil chega em Berlim Cadê? Brasil espanca a Alemanha E chega em Berlim Cadê? Cadê? Aparece aí, pô Onde é que tá a participação? 13% Uau Ah, é muito bom Agora que os caras Tão descobrindo Que caiu alguma coisa ali Não, é mesmo Caiu alguma coisa ali Acho que foi Berlim Como é que tá O Romênia Vandindo tudo, né? Ok Ok, ok Manpower segurou Equipamento segurou Legal Equipamento segurou Legal Pera aí Você tá doido? Tá zoando? Esse cara ousa Segurar isso aqui Pega esse lugar aqui Que é um importante centro De abastecimento pra eles Pronto Velho Os caras realmente Não conseguem se segurar, né? Já era Esse lugar aqui Tem boa entrega de suprimento Então A nossa vantagem aqui Simplesmente é gigante Gigante, né? Os caras não seguram Esse front aqui Olha isso Olha isso Onde o Brasil Vai encostando a mão Vai caindo, ó Ó Aqui, ó Nuba ali Nuba aqui, meu querido Isso porque Só esse cara aqui É de 30 hits O resto não é, ó Mais ou menos, né? Pera aí Deixa eu ver uma coisa Ahn Tem algum russo aqui Acho que isso aqui é russo, certo? São 15 hits com suporte Os caras estão com 315 de ataque 371 Decente até, né? Esse de 30 hits Tá com 315 Esse aqui tá com 371 Alguma coisa tá errada, né? Alguma coisa tá errada Sei lá Talvez o seu ataque Não, o cara tem 8 de ataque Sei lá Não sei Vamos ver aqui embaixo, ó A divisão aqui é de 30 hits Tá com 148 de ataque Tá conseguindo perfurar tudo? Acho que tá Os caras não tão conseguindo Eles tão com penalidade Por estar à noite Eu não tenho penalidade Porque eu tenho um óculos De visão noturna agora, né? Ok Ahn Todos vocês, por favor Venham até aqui Ahn Não vocês Não vocês Não vocês Agora esses outros caras aqui Por favor Sobe até nisso Para de zoeira aí Só vai Vai encostando a mão E empurrando esses caras aí Sem chance Pra esses caras segurarem Completamente sem chance A gente nem Nem tá forçando muito Só tá no famoso vai No famoso só vai Colapso do Reichspakt Eu quero entender Por que que eu não participei Do Peace Deal Tá O que? Cadê a conferência? Ah, então se o líder Da facção cai A facção inteira cai É bem interessante O cara pegou tudo, pô O cara pegou tudo Deixa eu ver o que a gente vai fazer aqui, galera Um segundo Ok, galera Tratado de passos feitos Pegamos a Irlanda Pegamos toda a parte da América do Sul Aqui Ok Tô feliz Nós derrubamos o Reichspakt, né? Acho que isso é Muita coisa De alguma forma Esse cara ainda Existe aqui Essa guerra ainda existe Acabou de cair? What? What the fuck Are you doing? Não entendi, galera Não entendi Vamos ver É, sei lá Se contou como uma guerra separada Sinceramente Não faz sentido nenhum Mas let's go Vamos brincar aqui um pouquinho Ok, galera E também pegamos Esse pedaço aqui Então, o Brasil Somos nós Temos presença na Europa Agora Lugares bem inútil Mas a gente tem presença E é nós, né? Se não fosse a gente Com certeza a Rússia Teria perdido Bom, com certeza É forte falar, né? Mas uma enorme chance Da Rússia Ter perdido a guerra Enorme chance mesmo Ah Não consigo fazer front aqui Esse cara não tá em guerra comigo? Não tá em guerra comigo? Não? Ah Tá bom Enfim Vamos Encerrar Essa campanha Por aqui então, né, galera? A gente Dominou a América do Sul Encerramos a Grande guerra E tá ótimo, né? Acho que tá bom Foi boa a participação Aquele abraço do Aka Até o próximo episódio Hearts of Iron Jogando I don't know Talvez Kaiser Height de novo Ou trazendo algum outro mod Deixa aí nos comentários Qual mod você gostaria de ver Eu trazendo aqui pro canal Aquele abraço do Aka Até mais Tchau, tchau